Fala galera, beleza? Bom, agora neste momento nós vamos apertar o cabeçote, certo? E aqui pessoal, esses oito parafusos aqui são parafusos novos, que inclusive é o recomendado, certo? Toda vez que você for fazer um cabeçote e tudo mais, você tem que trocar os parafusos. Claro que nem sempre é possível, tem carro por exemplo que não tem acesso, é caro. Aí eu vou comparar para vocês aqui pessoal, por exemplo, esse parafuso aqui que é novo com esse que é o antigo. Tem gente que fala que o parafuso estica, e de fato ele estica, tá pessoal? Você vê que o parafuso velho e o parafuso novo, olha a diferença. Se o ângulo da câmera ajudar, aí ajudou. É uma diferença mínima de tamanho? É. Mas tem diferença pessoal, olha aí ó. Cabeça com cabeça, você vê que o parafuso mais velho, ele estica um pouco, certo? Aí pessoal, infelizmente eu não consigo comprar os 10, então eu vou ter que usar dois usados aqui. Beleza? Mas vamos embora e vai dar certo, não vai ter risco de quebra nem nada. Porque o risco, pessoal, na hora de dar o torque correto aqui, aqui por exemplo, do 1 ao 11, que são os parafusos principais, o torque é de 40 Nm, 40 Nm, né? E os dois parafusos menores, que é o do canto lá onde fica a corrente, é de 15 Nm, certo? Então o torque é bem menor. E o medo é o que, pessoal? A hora que apertar, quebrar, né? O parafuso usado, né? Quebrar e o parafuso quebrar dentro do bloco, aí você tem que tirar o bloco, né? Ou então tem que trazer um torneiro no local para poder tentar sacar o parafuso dependendo do local que ele quebrar, certo? Aqui nós já colocamos a válvula de hemostate, que vocês já viram no vídeo aí, certo? Nós vamos botar esse cabeçom aqui no lugar e vamos apertar ele. Bom, pessoal, está aí a junta da L-Ring, né? Ou L-Ring, tanto faz. No lugar, nós vamos botar o cabeçote aqui agora, beleza? Então, galera, como é que eu aperto o cabeçote, certo? Primeira coisa, a gente seguir o que está no manual que eu mostrei para vocês aqui, certo? Fabricante da junta. Aqui, pessoal, já apertei o 1, o 2 e o 3. Aqui tem a sequência, certo? 1, 2 e o 3. Aqui ele está dizendo que a gente tem que apertar usando 40 Nm, certo? Eu botei 42, pessoal, porque a diferença é pequena. E eu senti que dá para apertar mais um dedinho a mais, certo? Aqui, ó, o torquimento está regulado em 42 Nm. Esse torquimento, a medida dele é Nm, certo? Geralmente, quando você for comprar uma peça importada, igual essa L-Ring aqui é importada, ela vai vir em Nm. Se você for pegar uma nacional, provavelmente vai vir em torque. Aí depois você faz só a conversão de torque para Nm ou Nm para torque, está tudo certo. Aqui, pessoal, o torquimento tem que ter um estalo, certo? Ele foi todo apertado em 42 Nm, certo? Então, quando, por exemplo, eu vou apertar aqui, eu vou para o 4. O 4 é esse aqui. Ele já está apertado em 42 Nm. Então, quando eu for mexendo o torquímetro, ó, está vendo? Ele já dá o estalo, ó. Porque foi apertado em 42 Nm. E qual que é a instrução aqui? Depois de você apertar com 42 Nm, você tem que fazer o quê? Girar 120 graus, certo? Então, eu vou pegar nessa posição aqui, ó. Deixa eu abrir um pouco mais aqui a lente. Nessa posição e vou girar 90. Está relativamente tranquilo, tá, pessoal? Está aquele aperto cabuloso, que é até importante para não quebrar o parafuso. Então, eu girei 90, certo? E eu vou girar mais ou menos 30, que é mais ou menos isso aqui. Certo? Então, mais 30. 120 graus. E isso eu vou fazer com todos os parafusos. 4, 5, 6. O 11 e o 12, que são os do canto que são menores, é apertado em 15 Nm. E depois só dá um girozinho de 45 graus. Beleza, pessoal? Então, é dessa forma que eu aperto. Vou apertar os outros aqui. Já já eu mostro para vocês aqui, já pronto. Bom, galera. Colocamos o calço aqui, certo? Dianteiro. Para poder soltar o motor e deixar o cárter livre. Para a gente poder soltar o cárter, né? Aí, o que a gente fez também, pessoal? A gente frouxou os parafusos aqui, tá? E segura o câmbio na farra de cima. Aqui embaixo, aqui e lá atrás da válvula, certo? E a gente já fez isso antes de apertar o cabeçote, pessoal. Justamente para poder facilitar, tá bom? Então, a gente não vai pôr as mangueiras agora na válvula termostática, certo? Não colocar reservatório de água ainda. Não vão prender os coletores ainda. Nós vamos primeiro trocar o kit corrente. E até por isso tem esse arame aqui prendendo, certo? Para poder conseguir subir ou descer a corrente antiga aqui. Para a gente soltar a corrente lá embaixo. Já que a gente soltou a polia do vira. Está aqui, certo? E soltamos todos os parafusos daquela capa que está em volta da polia que também está aqui. Ou seja, a gente vai soltar agora os parafusos que prendem o câmbio que está aqui atrás. Que é mais fácil soltar por baixo do cárter. Se não me engano, acho que são dois parafusos. E a gente vai chegar o câmbio um pouquinho para fora. Para poder ter acesso a um parafuso do cárter. Para poder soltar o cárter por completo. Beleza? E aí, a medida que a gente vai fazendo, eu vou mostrando para vocês aqui. Mas a parte de aperto do cabeçote aqui já está concluída com sucesso. Beleza, pessoal? Então, o cabeçote está bem apertadinho, certinho. Conforme a orientação aí do fabricante aí da junta, da L-Wing. Beleza? E é isso aí. Se não fosse o kit corrente e tivesse trocado, agora é só apertar os coletores. Colocar as mangueiras na válvula termostática. Botar o reservatório de água. Botar a tampa de válvula e o carro já estaria andando. Mas a gente tem que trocar o kit corrente. Então, nós vamos ter que fazer mais uns trabalhinhos aí. Então, bora. Tchau. 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 Tchau.